Oi, eu sou a Luziana Lully Brasil e hoje eu vim falar para vocês, pedir para vocês se inscrever no canal do Desprenda e da Mariuda. Eles tiveram um problema com o canal deles, né? Tinha um monte de inscritos e infelizmente eles perderam. E não foi assim, só desse jeito, não. Eles tiveram, passaram por um monte de barra. Então, vou resumir a história deles, porque depois vocês podem ver a história completa deles lá no canal. Mariuda e o Desprenda são evangélicos, né? Eles são do sul do Brasil, eu acho que é Rio Grande do Sul. E o que aconteceu? Eles decidiram vender a casa, vender tudo e ir morar num ônibus, fazer um motorhome, né? Que no Brasil não é muito comum, mas resolveram fazer. Quando começou, infelizmente, a subir o preço dos combustíveis, né? E aí ficou impossível ficar pra lá e pra cá com um ônibus. E aí eles decidiram vender o ônibus e comprar um micro-ônibus. E aí que começou a piorar a situação, porque um cidadão alagoana, infelizmente é alagoana, ou andei alagoas, vendeu pra eles um ônibus. Eu sei que todo mundo vai dizer assim, ah, mas você poderia ter olhado, né? E tal, mas a pessoa vai na boa fé, né? Então, eles, na boa fé, confiaram na pessoa, não o levaram pro mecânico, mesmo porque ninguém é rico, né? Não é porque a gente tá no YouTube que a gente tem dinheiro. Tem dinheiro. Se tiver dinheiro, a gente tava fazendo, era cinema. Mas, enfim, com fé em Deus, a gente faz. Mas, o que aconteceu? O cidadão vendeu um ônibus que estava impossibilitado de rodar. Ele tinha um monte de problema na caixa de marcha. Eu vi, eu vi que eles fizeram a gravação e mostraram tudo isso, né? E inúmeras coisas. Aí, pra não falar mal do cidadão, eles apagaram todos os vídeos sobre esse fato, né? Eles não queriam falar mal do cara, não queriam mostrar cada dia os defeitos que iam surgindo, que todos estavam vendo que aquilo ali não estava bom, né? Mas, assim, você que tá vivendo, você só vai ter o fechamento quando o problema estoura com tudo, né? Então, jogaram a bomba na mão deles, né? Como a gente diz no... Em Alagoas, você tem um carro esculhambado e não é bom fazer isso com ninguém, né? Pense no outro antes de fazer isso. Você tem um carro que não vale nada. Em vez de vender para o ferro velho, você vai e joga, como a gente diz em Alagoas, joga a bomba na mão de outra pessoa. Ou seja, joga o problema para outra pessoa. Vende fingindo que é bom e não é. Ele estava muito feliz, tratou bem a família, que não sei o que... Eu assisti o vídeo e quando eles chegaram, porque o Rio Grande do Sul é perto do Paraguai, quando eles chegaram no Paraguai, nas fronteiras do Paraguai, porque apagaram os vídeos, eu me esqueci. O ônibus ficou e não podia mais rodar, porque tinha que regularizar tudo isso, né? E aí... Pronto, ficaram alguns meses, muitos meses, lá no Rio Grande do Sul, tendo que resolver a questão de estar lá sem ser registrado nem nada, porque você pode ir para visitar, mas para viver, eu acredito que não possa. Mas, enfim, eles são pessoas humildes, não têm muito conhecimento com relação a todas essas burocracias da vida, né? E aí, passaram um perrengue, uma dificuldade séria lá. Então, eu queria, assim, eu vim para você... O que é que eu vim fazer aqui? Eu não vim pedir dinheiro, nada. Eu vim pedir uma coisa simples que vocês podem fazer. Qualquer um pode, eu já fiz. Se inscrever no canal deles. Só isso que eu vim pedir. Mais nada, né? Pedir, porque eles tinham muita gente no canal deles anterior e já era, né? Conseguiram me avisar hoje que o canal deles, que eles perderam o canal, porque eles perderam o celular, perderam a linha de celular, porque foi... Olha, sabe o que é você perder? Tudo. Tudo que você tinha. Era aquela e ônibus que você botou todas as suas finanças e você perdeu tudo. Pronto, foi isso que aconteceu. Então, é isso que eu queria pedir a vocês, né? Nesse finalzinho de ano, ainda no período natalino, porque terminou o Natal, mas temos esse período que ainda falta reis. Eu acho que ontem foi Sagrada Família, né? Então, força na Sagrada Família. Fé em Deus, fé em Deus, né? E que eles não perderam a fé, é por isso que eles não desistiram, não perder a fé. Andar com fé, eu vou... né? Não posso cantar a música, porque senão ele leva um strike. Mas, é isso. Então, o canal deles, qual o nome do canal deles? Canal Motorhome, M-O-T-O-R-H-O-M-E, Motorhome, Família Desprinda, ok? Desprinda, D-E-S-P-R-I-N-D-A. Foi a mãe dele que botou o nome dele assim. Mas, é o nome do Desprinda, tá? Então, Família Desprinda, entendeu? Então, é isso. Obrigada por terem assistido. Beijos, fiquemos com Deus e que Deus ajude essa família, né? Com fé, a gente chega lá. Então, eu espero que a gente consiga ajudar com essa simplização. Não é dinheiro, não é doação, não é nada que vá mexer no seu bolso. É só clicar lá e se inscrever, ok? Obrigada por terem assistido. De novo, beijos e fiquemos com Deus.